Acho que o primeiro pedido eu só tive depois de seis meses do site funcionando. E aí você vendia um pedido por mês, e no mês seguinte você vendia dois, ou 100% de crescimento. A gente se enganava dessa maneira, ou se preparava, na verdade, para voos maiores dessa maneira. Então, foi épocas bem difíceis, mas nessa época eu tinha a clínica junto. Em 2005, que eu resolvi fechar a clínica, eu já tinha um certo volume de vendas, só que na hora de fechar, o médico veterinário, você não estuda muito administração, gestão, você não estuda muito a ciência exata, na verdade. Eu resolvi fechar, por esses motivos que eu falei para vocês, o aparecimento de um grande concorrente do lado, que acabou com a minha clientela, e o volume de vendas do online ficou maior do que toda aquela estrutura física que eu tinha. Quando eu fechei, eu percebi, depois que eu fechei, que eu tinha feito, entre aspas, um erro. Eu joguei fora o faturamento com maior margem, que era serviços, serviços veterinários. E aí, eu não tinha como voltar atrás, eu fechei a minha clínica, eu doei meus equipamentos para a USP, eu doei parte das minhas fichas clínicas, todas as minhas fichas clínicas para uma veterinária que trabalhava comigo, eu devolvi o imóvel, eu comuniquei aos clientes que eu ia fechar, então, não tinha como voltar. E aí, eu fiquei só com o e-commerce, com uma margem muito menor, que depois eu aprendi na prática, realmente, o impacto que isso tem na saúde financeira da empresa, e fiquei sozinho de 2005 até 2011. Então, foi, Mariana, não tenho vergonha nenhuma de falar, foi a época mais difícil da minha vida, a gente até passou necessidade em casa, a gente tinha muita dificuldade em fechar as contas do mês, com as despesas de casa, minha esposa me ajudava. Então, de 2005 até 2009, 2010, foi a época mais difícil da minha vida, inclusive, eu, além de fazer compras para vender online, programar, cuidar das imagens dos produtos, responder o saque, o saque, naquela época, era o meu e-mail. Então, os clientes que tinham qualquer probleminha e queriam contato com o saque, caíam na minha caixa postal, então, eu tinha que responder e-mails o dia inteiro. Eu fazia entrega também, eu fazia entrega em São Paulo para economizar o valor do frete. Naquela época, ainda era positivo. Eu enchia o carro, saia de tarde e voltava de noite com as entregas feitas na região central de São Paulo. Lógico, as entregas para fora de São Paulo, a gente despachava por correio ou por transportadora. Então, foram essas dificuldades que a gente teve até 2010, 2011. Você falou desse período difícil entre 2005 e 2010, você mesmo fazia as entregas, sua família te ajudava na administração. Como é que você fez nesse momento para não desanimar, não se arrepender, falar, putz, tinha que ter continuado só com a clínica, que era mais certo mesmo? Eu acho que, assim, primeiro, algo me dizia que, cara, tem tudo para dar certo isso. Só tem, naquela época, eu ainda era... Em 2010, eu acho que deveria ter dois ou três pequenos e-commerces de produtos pet, mas eu era o maior. Eu fui o primeiro. Alguma coisa me dizia que isso ia dar certo, então, eu continuei persistindo. E aquela sensação que você rema, 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 chega numa ilha e você queima a canoa para voltar. Então, não tinha como voltar a ser médico veterinário. Então, eu realmente resolvi arregaçar as mangas e arriscar tudo. Aliás, todos os empreendedores sabem disso, que empreender é tomar risco. Então, eu resolvi, mais uma vez, tomar risco. Não foi o primeiro, não foi o último risco que eu tomei. E continuei trabalhando. E continuei trabalhando.